Moço, moço, você tem ovos pra vender? Tem. Ah, então tá bom. Como que funciona pra comprar uma grande quantidade, posso retirar, como que é? Aonde que é? É aqui no centro, tá? Tô precisando. Seguinte, eu tenho aqui um comércio, né? Eu faço bolos, né? Bolo de fubá, bolo de chocolate, né? Bolinho de milho. E eu tô com uma demanda muito grande no final de ano, né? Não consigo mais achar ovos. Aí eu tô precisando de uma grande quantidade, uma fiorina de ovo. Aí eu queria que você trouxesse os ovos pra mim. Você consegue? Consegue me atender? Você tem essa grande quantidade? Como que tá o seu ovo? No centro? Isso, aqui no centro. Centro de qual cidade, moço? Moço, aqui no centro, perto da igreja. Quanto que tá o preço do ovo? Eu não tenho tempo pra perder, já é nove horas da noite, por favor. Hein? No centro de qual cidade? Moço, falaram pra mim que o seu ovo é o mais graúdo, né? Falaram pra mim que o seu ovo é show, né? O seu ovo é um ovo top, né? Um ovo que enche a mão, né? É. Parece o ovo de ganso, de tão grande que é. Não, mas esse aí é só o ovo esquerdo, só. E o direito tá peludinho? É. Que delícia. Você sabe quem tá falando, né? Não, sei não. Sabe sim, você não lembra? Não. Vou dizer duas palavras. Hã. Fiorino. Sábado à noite. Três agora, hein? Caçamba. Hã? Foi lá que eu conheci seu ovo. Aonde? Ó. Na caçamba do mafiorino. Credo. Você lembra que eu peguei e falei pra você? Hã? Falei assim, ó. Falei. Eu te amo. Você falou sim. É, eu falei. Você falou. Nossa, se meu pai me pega, eu tô lascada. Você lembra essa bichona do ovo? Ficar levando ovo hoje pra cima e pra trás. Todo macho machucava o ovo, que eu sei. É? Eu quero cinco mil reais, senão eu vou dizer pra cidade inteira que você é uma bichona. Que você namorou todo mundo no milharal. Ai, tempo bom. Nossa, saudade de comer o milho. Você tem só ovo ou tem milho também? Não, só o milho. Só o ovo. Ai, olha. Ela se perdeu inteira, né? Só de lembrar da fiorina, não tá perdida. Safada, cachorra, vagabundo. Volta pra minha vida. Que fiorina, hein? Que você não esquece, hein? Eu ganhei uma herança. Eu quero mudar sua vida. Eu sou sua galinha dos ovos de ouro. Eu vou mudar sua vida. Você quer uma S10? Eu vou te dar uma S10. Eu tenho. Então eu vou te dar duas. Você quer uma captiva? Eu vou te dar uma captiva. Nossa, aí é bom, hein? Quer dizer que é um implante de cabelo? Te dou implante de cabelo. A gente tira da bunda e põe na cabelo. Tira do cu e põe na cabelo? É, né? Porque você sabe que é bom pra cabelo. É bosta, né? Já viu o cu sem cabelo? Então... É adubado, né? Se você disser a palavra mágica, você ganha um prêmio. Sim. Se você disser a palavra mágica, você ganha um prêmio. Palavra mágica? É. Chuta, qual que é? É... Sei lá, obrigado. Quase. Ó, eu vou dar uma dica. É um animal... Tem quatro patas. E quando você passa a mão no rabo, faz miau. Qual que é a palavra? Sei não. Conheço não. Eu vou dizer de novo. Tem quatro... Não é cachorro, não? Acertou, vagabundo! Acertou! Alô, 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 miau! Acertou! Ganhou o prêmio. Vai vir retirar? Vai, vovô, é lógico. Eu posso mandar um e retirar? Eu vou chocar seu ovo. Vai! Quanto que tá a dúzia do ovo, hein? Quanto tá a dúzia do ovo, vagabundo safado? Ah, eu tipo... A dúzia? É, você não vende dúzia, vagabundo! Como é que você vende? Você vende ovo a ovo? Porque eu lembro só de dois ovos! A dúzia é doze! Ah, entendi. Além de tudo, chegou aqui o matemático, o ator de Sousa. Olha, um beijo pra você. Você foi top, você foi show. Liga agora no programa do Ratinho que você tá lá. Abraço! Meu nome é Santos. Puta que pariu, eu fui longe. Ele tava gostando de conversar, ele tava carente. Que absurdo isso, né, mano?